Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o 12º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E, depois de algumas semanas de férias, estou voltando muito entusiasmada para continuar essa nossa conversa sobre feminismos, sobre política, fortalecendo-nos mutuamente. E se você gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe-o com as pessoas que você ama. Caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, corre lá, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube e acompanhe a nossa campanha de arrecadação de fundos no Cartazeme. Se você puder, contribua e fortaleça a nossa luta, fortaleça o jornalismo independente. E é claro que, após abordar o tema da descriminalização do aborto em vídeos anteriores, eu estou muito, muito feliz com a vitória das hermanas argentinas que tiveram a descriminalização do aborto aprovada no Senado Argentino na madrugada do dia 30 de dezembro. E eu me emocionei muito acompanhando os debates transmitidos pelo YouTube no canal do Senado Argentino, acompanhando as debates, as falas a favor e contra a descriminalização do aborto. Até as 4 horas e 12 minutos da madrugada do dia 30 de dezembro, quando foi anunciada esta vitória histórica para todas nós mulheres latino-americanas. Aliás, eu super recomendo para todas nós feministas, para todas nós que lutamos pela descriminalização do aborto também no Brasil, estudarmos com bastante cuidado esta sessão do Senado Argentino, principalmente as falas daqueles que combateram a descriminalização do aborto, para compreendermos melhor os discursos usados pelos neoconservadores. E eu também recomendo a leitura de um livro. Foi muito interessante identificar nas falas de senadoras e senadores que votaram contra a descriminalização do aborto na Argentina, estratégias retóricas que eu havia lido e aprendido neste livro, intitulado Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, cujos autores são Flávia Biroli, Maria das Dores Campos Machado e Juan Marco Vadione. Vale muito a pena estudar este livro também. E é claro que também é muito importante e fortalecedor estudarmos as falas das senadoras que votaram a favor da descriminalização do aborto na Argentina. Suas falas refletem muito, muito do que a militância feminista argentina vem desenvolvendo ao longo de décadas. E é muito importante aprendermos com as experiências das hermanas. No Brasil, embora estejamos vivendo um momento histórico extremamente perverso, esse é um momento histórico em que nos coube resistir, lutar e construir um mundo mais justo para todas nós. E nós, nós mulheres, nós feministas, já estamos na luta há décadas também. E tudo isso é um processo, um processo que leva tempo e nós estamos caminhando. E com certeza também alcançaremos uma vitória com uma das hermanas argentinas aqui também no Brasil. E vai ser fruto da nossa luta, do estarmos juntas, do resistirmos, do nos acolhermos e não desistirmos. Nós vamos vencer aqui também. E por falar em tempo, em décadas de luta, a dica desta semana é Ouçam as canções da banda Cosmogonia, uma banda feminista formada por mulheres em 1993 E que desde então vem inspirando a luta de todas nós. Desde então vem inspirando a todas nós a montarmos novas bandas com mulheres. Ouçam Cosmogonia, uma banda que eu amo muito, que eu admiro muito e que me fortalece muito. Um grande beijo a todas, todos e todos e até o nosso próximo encontro, aqui nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.